Eu já queria voltar um pouquinho no tempo, antes do Bolsonaro ser o nosso maior problema, nosso maior ponto de discussão, eu queria voltar um pouco para a eleição de 2014, acho que foi um momento onde a polarização começou de fato, com a eleição, com a reeleição da Dilma e tudo mais, foi quando começou, que eu percebo que começou a primeira setorização dos veículos de mídia, com o jornalismo de nicho, com cada partido político, cada grupo ou sindicato desenvolvendo seus próprios veículos de mídia, seus próprios especialistas, suas pesquisas, eu queria entender que, eu queria perguntar para o Zorini, qual é a opinião dele sobre essa setorização, sobre esse jornalismo de nicho que se desenvolveu desde 2014 até aqui, porque o que a gente tem visto é, em 2014, isso era algo mais focado para veículos independentes, ou então mais voltados para a esquerda, agora, de 2018 para cá, o presidente da República, essa nova direita, ela também passou a adotar jornalismo de nicho e grupos de mídia independentes e alternativos, eu queria entender como ele vê essa questão. Eu acho que, na verdade, é até anterior a 2014, viu, Dielson, eu acho que isso pode, você pode voltar aí mais alguns anos aí, tranquilamente, sei lá, não sei exatamente quando começa, mas realmente você tem razão, é uma coisa que hoje existe. Assim, eu acho que isso tem crescido, não é o tipo de jornalismo que me agrada, e eu tenho até uma certa dificuldade de chamar isso de jornalismo e não de ativismo, ao mesmo tempo, eu acho que há espaço para tudo, acho que há espaço para esse tipo de coisa, quer dizer, você tem espaço hoje no jornalismo para o chamado jornalismo profissional, que é o jornalismo que a Folha de São Paulo pratica, o Estadão, o Globo, vários sites hoje que praticam esse jornalismo, e você tem esse jornalismo mais militante, mais ativista, tanto à esquerda como à direita. Eu acho que talvez o marco ali de 2014, que você esteja se referindo, é um pouco sobre a ascensão de veículos de direita, né, que realmente não existiam, antes era uma coisa muito... O governo Lula tinha os famosos blogueiros progressistas, né, que era um pouco jornalismo, entre aspas, jornalismo barra ativismo de esquerda, e a direita chegou meio atrasada nisso, né, esses veículos surgiram com a ascensão da nova direita ali, por volta de 2014, 2015 e tudo mais. O que esses veículos fazem? Eles entram na guerra de narrativas, né, essa famosa guerra de narrativas, né. Acho também um pouco de exagero dizer que são espalhadores de fake news, nem sempre. O que esses veículos fazem, né? Eles adaptam, entre aspas, distorcem, se você quiser, moldam os fatos a uma conformação narrativa, que supervalorizam alguns pontos, minimizam outros, não fazem ressalvas, não têm equilíbrio, não querem ter equilíbrio. Dificilmente você vê alguma coisa assim que é uma mentira mesmo, né, uma coisa assim inventada, do tipo, o filho do Lula tem uma fazenda com o Joésio, ele não pará, essas coisas assim, ou dona Marisa não morreu, tá morando ali no Guarujá, no Triplex, né, essas coisas assim são a exceção da exceção, essas coisas inventadas. O que há é essa desinformação, né, adaptar os fatos a essa disputa ideológica que é muito alimentada em redes sociais. Eu acho que faz parte, eu acho que faz parte, não me agrada, não é o jornalismo que eu gosto, que eu acredito, eu acho ainda, muita gente fala, ah, mas o jornalismo não é isento, né, concordo, a isenção não existe, mas eu acho que existe a busca pela isenção, a tentativa da isenção, né, a trabalhar para ser isento, tentar ser isento, embora você não vá conseguir, mas o movimento de tentar ser isento, de buscar a isenção, pra mim faz toda a diferença, né, e no meu trabalho, na Folha de São Paulo, em outros veículos, há uma tentativa, pelo menos, de você ser isento, de você dar espaço pros dois lados, de você ponderar, você fazer ressalvas e tudo mais. Esse jornalismo mais militante não tem essa preocupação, a esquerda e a direita, né, a esquerda também tem jornalismo militante muito forte. Eu acho que é um reflexo do nosso tempo, acho que tem seu valor, tem seu nicho, tem seu mérito, eventualmente, de vez em quando eles até fazem matérias importantes, que temos que correr atrás, isso acontece, mas eu não vejo isso como uma grande tragédia nacional. Eu acho que é o que é, hoje em dia, a informação, a busca pela informação, e o poder que esse eterno flaflu ideológico exerce sobre todas as formas da vida.